E não pensar em nada A alegria só dura Enquanto a festa não acaba Esqueci que estou sozinha Cansei de ficar na minha Mas você não é só minha Eu só quero dançar E esquecer a solução Duas lógicas não fazem O mundo girar Beijos sem sentido Corações deprimidos O amor foi corrupido Eu só quero dançar O dia amanhece Restam garrafas vazias De pessoas sozinhas Eu não quero pensar A alegria só dura Até a música parar É assim que estou sozinha Cansei de ficar na minha Mas você não é só minha Eu só quero dançar Não esquecer a solidão Duas lógicas não fazem O mundo girar Valeu, galera! Oi, gente! Meu nome é Ana E eu vou tocar uma música Que eu compus Eu só quero dançar Eu só quero dançar Som This is Depot E mônia Tchau! Nossania Sita Eu não sei É Mas eu tenho Você tem